O Fórum Romano que está de regresso a Santiago da Guarda já neste fim de semana, a nova época do programa Eu Posso Correr que arranca no próximo dia 14 e as novas sessões da Hora do Conto Online da Biblioteca Municipal de Ancião são alguns dos temas do Jornal de Hoje. Muito boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do Jornal de Sexta aqui no Ancião TV. O Fórum Romano está de regresso a Santiago da Guarda já neste fim de semana. A ação de abertura irá ter lugar às 14 horas de amanhã com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Ancião e ao longo de toda a tarde e noite, bem como no domingo, há vários momentos programados desde teatro até oficinas temáticas, sem esquecer o tradicional cortejo romano. O programa completo está disponível no site do município. A palestra Libertem as Crianças decorreu na noite passada terça-feira no Centro Cultural de Ancião e contou com a presença do professor catedrático Carlos Neto. Foi o ponto de partida dos dias municipais da educação que vão prolongar-se até 16 de outubro e que integram diversas iniciativas no arranque de mais um ano letivo. Eu vim-vos falar hoje aqui sobre esta ideia de libertarmos as crianças. Não há consciência pública, nem política, nem parental do momento em que as crianças estão a viver atualmente na sociedade moderna, porque as crianças estão submetidas a uma ditadura do tempo dos pais. Esta é a pergunta fundamental que se tem que fazer hoje na área da educação. Estamos a preparar estas crianças e jovens para que mundo? Provavelmente aquilo que estamos hoje a ensinar nas escolas não serve para nada. Porque, de facto, aquilo que o mundo futuro vai exigir, com a evolução da inteligência artificial, da robótica, das neurociências, da genética e outras ciências complementares, vão transformar completamente o mundo. Dentro de 20, 30 anos, o mundo está irreconhecido. Nós necessitamos de promover o direito da criança de brincar, de ser ativa, participar no próprio processo da recepção do conhecimento. E é necessário que estas tomadas de decisão sejam cada vez mais holísticas. Ao longo de toda a passada quarta-feira, o Auditório Municipal de Ancião acolheu um encontro de reflexão social intitulado Da Infância Feliz à Vida Maior. Pensar e falar sobre as diferentes fases da existência humana foram os principais objetivos desta iniciativa. Porque olhamos para as crianças com quem olha para tesouros e cristal, que temos de proteger todo o custo, mas nós protegemos-o todas. Porque olhamos para os jovens e vemos-nos em cima de cordas, de uma corda-lama, e nós tantas vezes a desviar o olhar. E o que temos? E eles encaminham-nos por dedos perigosos. Porque todos conhecemos, sabemos, aqueles que não têm voz e sobrevivem no baixo momento, atuados a gerundicação, à espera de um tempo bom que tem o meio não vindo. E nós habituados, tantas vezes, incapacidade para capacitar. Porque olhamos para os mais velhos, o nosso futuro está ao dia final. E eles nos baixam, porque a sociedade já não tem lugar para os mais velhos nas passas, nos alunos, nem nas suas próprias casas. E tantas vezes esta importância também em baixa raiva. Por isso, por todas estas inquietações que nos acompanham, vamos hoje falar para a vida. Da infância feliz à vida maior, desejamos-nos para todos. Porque a nossa capacidade de entender e de melhorarmos é infinita. Estamos hoje aqui para nos enchermos de energia e darmos para este momento que temos com vontade, de melhorar e contribuir para o mundo novo. O Peregrino foi o título de uma peça de teatro comunitário que decorreu em Alvores na tarde do passado domingo. A dinamização esteve a cargo do Leirena Teatro e contou com a colaboração de elementos do rancho típico de Alvores e da associação Os Moscardos. Tratou-se do primeiro de cinco espetáculos que irão decorrer no Conselho, sendo que o próximo está já agendado para 10 de outubro na Praça do Município. O projeto Colmeia da Teatro e Comunidade, que nós vamos estar aqui em Acião, e vou já começar bem em Alvores, sobre a temática do Peregrino. E nós já temos para ir quase 30 pessoas da comunidade, em que durante uma semana eu vou estar com elas a construir um espetáculo. Não é só Lisboa ou Porto, ou até mesmo a capital distrito, mas todos os conselhos e sedes de conselho têm que ter esse acesso. Mais logo, a partir das 19h30, o pavilhão de gimnasio esportivo de Ancião vai acolher o 15º Troféu Futsal Ancião, que será disputado entre as equipas do Sporting Club Portugal e do Viseu 2001, uma partida que terá transmissão em diferido no canal televisão dos Leões. A nova época do programa Eu Posso Correr está à porta. Vai ter início já na próxima semana, em Avelar, Santiago da Guarda e Ancião, nos dias 14, 15 e 16, respectivamente. Com o início sempre às 19h45, o objetivo mantém-se, contribuir para um estilo de vida saudável da população. Temos falado de vários regressos neste jornal e agora damos-lhe conta de mais um. A Hora do Conto Online, dinamizada pela Biblioteca Municipal, em colaboração com o Ancião TV. O dia e a hora são os de sempre, terça-feira, às 11h, nas plataformas digitais do município. Quanto a setembro, os encontros ficam marcados para os dias 21 e 28. A próxima emissão da rúbrica mensal Viagens na Minha Terra, produzida pelo Ancião TV, em colaboração com o Turismo de Ancião, já está em fase de produção. José Malhoa será o tema em destaque e na passada terça-feira estivemos em Chão de Coce a trabalhar neste projeto, que iremos lançar online na penúltima quarta-feira do mês, como é habitual. Em setembro, será no dia 22, às 10h. Para finalizar o Jornal de Sexta deste setembro, só falta deixar-lhe as previsões relativas ao estado de tempo para este fim de semana, no qual o outono parece já estar a querer dar sinal de si. Quanto a nós, voltamos com mais notícias na próxima sexta-feira. E esperamos por si! Legenda Adriana Zanotto